Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Jorge. Eu conversei com o Jô Navarro, o Jô Navarro é um dos grandes mestres da linguagem corporal e ele trabalhou 25 anos no FBI. E ele disse, eu até falei assim, poxa, mas lá no FBI não trabalhava com polígrafo e tal? Ele falou que sim, trabalhava, tem muitos departamentos, porque vai de estado para estado, tem lugares que aceitam, tem lugares que não aceitam e tudo mais. E ele disse, e é isso que eu quero te perguntar, Jorge. Apesar que para você deve ser difícil, porque eu falei, é difícil as pessoas não te conhecerem, não ligarem o seu rosto com o polígrafo e tudo mais. Mas ele dizia que o técnico do polígrafo era o cara que era o mais bonachão, era aquele, sabe, o que tem a cara mais bacana, ele chegava meio que amigável, esbaforido, tipo, trazendo café. Trouxe um café aqui para você. Ele não pode ser. É o bobão. De pessoas que leem o telefone, que parece que não é. Ó, gente, então olha, o Gotino fala assim, olha gente, então é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o link com o pessoal lá de Goiânia para falar com o Lázaro. E estava tudo escrito. Olha só. Então tem pessoas que realmente, mas mesmo assim, dá uma variação. Por isso que é como o Jorge falou, se a pessoa estiver lendo, vai ter ruído na análise. A análise fica prejudicada. Você entendeu? E o que é fundamental que o pessoal entenda é o seguinte, toda vez que eu estou fazendo uma análise, a verdade que eu estou buscando seria uma verdade absoluta. É. Só que na verdade é o seguinte, eu estou arrancando a verdade dele. É. Então, se ele não entender o que eu estou perguntando. Ah, tem que ser muito clara a pergunta. Então, por exemplo, né, como é todo caso de traição, que nem agora, o que é traição para ele pode ser totalmente diferente para você. Isso. Depende do acordo que tem entre o casal. Isso. Depende do que ele acha que é traição. Então, aí, por exemplo, por isso que essa parte nossa seria um triângulo. Você me traz o problema e me fala o que você quer. Eu preciso que você descubra do Mandíbula se ele teve um caso com o Paquito. Beleza. Já está sacramentado. Nossa, cara, eu não quero nem imaginar essa cena, velho. Aquele bigodinho raspando aqui no queixinho dele. Você viu, Anderson, uma coisa que você percebeu quando você falou da tatuagem. É. Ele não se assustou, porque ele já viu. Não, mas eu não vi, não. Ah, gaguejado. Você viu aqui? Ah, já, já, já. Você viu a oscilação? Vi. Mentira ou verdade? Mentira, ele viu. Ou sabia que tinha. Olha lá. Você, cara, me recuso a continuar respondendo. Então, você reparou. Então, exatamente. Essa indagação que a gente fez agora, você viu? De repente, ele não viu. Mas ele já sabia. Então, por isso que a máquina deu uma oscilação. Então, o que acontece? Muitas vezes eu posso perguntar, você matou fulano de tal? E, de repente, a gente vai falar que sim. Ele matou. Ele está mentindo. Ele falou que não, mas é mentira. Só que, na verdade, é o seguinte. A gente precisa ir dissecando. Porque, de repente, ele não matou. Mas ele sabe quem matou. Ele estava no dia. Ele tem uma tendência. Ou ele fez algum outro crime em outro local. Então, essa bate pronto. Por isso que a gente tem que ter um trabalho. É quase uma hora e meia de análise. Exato. Você tem que conversar antes. Explicar todas as questões. O porquê que você está fazendo. A função minha, como poligrafista, é pilhar ele. É mostrar para ele o quanto é importante esse trabalho. E quanto é importante a resposta dele. Entendi. Porque isso pode complicar um monte de coisa. Aí, através disso, eu consigo. Porque aqui eu não tenho meia gravidez. Ou está grávida ou não está. Quando ele pergunta, você conhece a tatuagem? Você viu a tatuagem? Na cabeça dele deu o seguinte. Eu não vi, mas já me falaram. E aquilo deu um pane na cabeça dele. Então, tem alguma mentira. Então, aí depois ele explica. Não, na verdade, já me contaram. Eu já sabia. Aí você consegue. Então, uma das coisas que a gente tem que ver. Principalmente que a gente percebe. Principalmente hoje em dia, na internet e tudo. Antes de julgar alguém. Vê o outro lado da aversão, né? E uma coisa que a gente aprendeu. Eu aprendi, pelo menos, que a verdade tem três lados. O seu, o meu e a verdade absoluta. Porque você puxa para o seu lado. Eu puxo para o meu lado. E tem a verdade absoluta. Cada um. Você foi criado de um jeito. Eu fui criado de outro jeito. Então, aversão. Você tem uma religião. Eu tenho outra. Então, eu tenho que obter de qualquer coisa. E tentar analisar. Então, a função minha é a seguinte. Qual que é o percentual da máquina? Eu acho que a máquina é 100%. Quem é falha sou eu. Se eu não fizer uma boa pergunta. E eu não tiver uma boa análise. Vai sair algum resultado. Ou, de repente, ele está sobre efeito de droga. Bebida. Eu já não estou falando com ele. Eu já não... Você bebeu? Bebi e usei droga. Você sabe que... Você viu que ele nem pestanejou, velho. Você sabe que esse lance, por exemplo, quando fala da traição, tem muitos homens que ele acredita que se ele estiver pagando pelo sexo, ele não está traindo a esposa. Ah, é? E tem muito. Isso é cultural. Então, é tipo assim, eu nunca traí minha esposa. Por quê? Porque se não envolver sentimentos na cabeça daquela pessoa, então você vai perguntar você vai nunca trair. Imagina. Tem gente que pensa que estar trabalhando no podcast e dar em cima de uma convidada não é traição, porque faz parte do trabalho. É. Ele acredita. Ele acha que é artista. Já fizeram isso? Já. Já. Aqui? Já fizeram isso aqui nessa sala? Já. Essa pessoa está presente nesse momento? Nossa. Diria que sim. Eu só quero deixar claro. Todo mundo vai passar pela máquina, né? É. Todo mundo vai poder perguntar, né? Não é só eu, né? Não é. Não vai ser só eu. Porque eu quero fazer algumas perguntas aqui. Oh! Outra coisa. Quando a gente vê em filme, o pessoal parece para calibrar a máquina, pergunta coisas que são... que é fácil saber se é verdade ou não, né? O que acontece? Vamos colocar o seguinte. Ele já está no meio, ele já conhece. Mas se for que ele começou agora, ele está nervoso. É. Porque chegou aqui, na primeira vez no vídeo, é uma coisa que é trabalho. Então, eu preciso perguntar algumas coisas que sejam verdade absoluta. Isso aqui... O que seria isso aqui? Aí, você acha que isso aqui... Como chama isso aqui para você? Bala de goma. Bala de goma. Então, eu também acho que é bala de goma. Então, beleza. Isso aqui é bala de goma. Isso aqui é um... Macaco. Macaco. Eu também acho que é um macaco. Então, eu vou começar a perguntar para ele. A gente está... Isso aqui seria o quê? Bala de goma. Ele vai me responder e eu vou calibrar. Isso aqui é um macaco. Eu vou responder e eu vou calibrar. Como verdade. Então, o que acontece? Como eu estou sabendo agora a tensão dele, isso aqui... Só para fazer um teste. Pega um microfone. Isso aqui é o quê? Ele coloca no... Não, só fala. Só para falar no vídeo. Bala de goma. Fala mais devagar. Bala de goma. Certo. Esse aqui? Macaco. Beleza. Ele é uma pessoa... Ele está nervoso. Porque ele já está fora do padrão normal. O ser humano, ele frequenta de 10... Estou um pouco tenso, cara. Estou um pouco tenso. Estou um pouco tenso. Só um minutinho. Por favor, Paquito. Venha te fazer um pouquinho de massagem aqui no ombro dele. Eu passo. Eu vou ficar mais... Eu vou ficar mais... Eu insisto. Eu insisto. Por favor. Por favor. Eu quero ver o mandíbula constrangido. Só isso. Vamos lá. Já estou constrangido. Pode continuar. Quer dizer, o ser humano de 10, de 8 a 10 hertz, ele está dentro de um padrão normal de verdade. Toda vez que oscila acima disso, ele pode ter algum problema. O mandíbula já está dando quase perto do 11. Tá. Caramba. Então ele já está muito nervoso. Então qualquer coisa que ele falar... Está mais calmo? Obrigado. Obrigado. Valeu, Paquito. Você gostou da relaxa? Não. Mentiu. É, eu olhei aqui e ele... Você se sentiu mais relaxado quando ele estava atrás de você? Nem um pouco. Olha, mentiu. Deu de novo. É sério. É sério? Alguma coisa você sentiu. Não, eu senti desconforto. Ah, então está certo. Está certo. Mas você vê como alguma coisa você sentiu. Agora descobriu o que é esse desconforto aí. É outra coisa. Você entendeu? Então, o que acontece? Ou ele foi muito prazeroso ou foi muito... Agora, normal não foi. É. Não foi uma coisa que... Ele não quis, entendeu? Entendi. Ele vai chegar em casa, vai sonhar, tem alguma coisa. Vai pensar sobre. Isso. Entendi. Esse é um assunto que pode... Então tem esse lance de ter o... Mas tem o lugar que ele vai pensar, tipo no banheiro, na cama... Não sei. Aí é uma coisa... No quarto. Você vai refletir onde essa memória que você teve da... O dia, você passa onde? Quando você vai antes de dormir, você pensa sobre o dia na cama mesmo? Quando está cajado? Deitado, né? Muito bom. Infelizmente. Tá bom. Só isso que a gente queria saber. Não, tá lógico. Só calibrando aqui. É. Só calibrando. Então o que acontece? De posse dessas informações, você consegue extraindo muita coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Jorge. Eu conversei com o João Navarro. O João Navarro é um dos grandes mestres aí da linguagem corporal. E ele trabalhou 25 anos no FBI. Tá. E ele disse... Eu até falei assim, poxa, mas lá no FBI não trabalhava com polígrafo e tal? Ele falou que sim. Ah, é? Trabalhava, né? Tem muitos... Departamentos, né? Porque vai de estado para estado, né? Tem lugares que aceitam, tem lugares que não aceitam e tudo mais. E ele disse... E é isso que eu quero te perguntar, Jorge. Apesar que para você deve ser difícil, porque... Eu falei, é difícil as pessoas não te conhecerem. Não ligarem o seu rosto com o polígrafo e tudo mais. Mas ele dizia que o técnico do polígrafo era o cara que era o mais bonachão. Era aquele, sabe? O que tem a cara mais bacana. Ele chegava meio que amigável, esbaforido. Tipo, trazendo café. Trouxe um café aqui para você. Ele não pode ser. É o bobão, sabe? Tipo assim... Meio que, sabe? Bonachão e tal. E ele ia conversando com a pessoa justamente para criar rapor, empatia e calibrar. Então o cara nem percebia que ele estava sendo calibrado. Porque ele ficava falando assim... Poxa, você viu? Nossa, o ar-condicionado. Você quer que liga o ar-condicionado? Ah, eu quero e tal. Porque você consegue nessa conversa, que é totalmente fora, você tem que fugir fora. Para você mesmo sentir a que nível que ele está. Se por acaso ele bebeu, se ele tomou algum medicamento. Você vai tentando arrancar alguma coisa. O que é a verdade dele para determinados assuntos. Então você sabe mais ou menos o grau de perguntas que você vai fazer. Normalmente no polígrafo, como que funciona? Você acaba fazendo três testes em um. Eu tenho algumas perguntas que são chaves, que é o foco do que eu quero saber. E eu mudo ela de posições, nas três vezes. E vou comparando ela com outros assuntos.